Eu separei uma pastinha, eu acho, dos melhores momentos da... Tipo assim, os melhores momentos da minha vida. É essa pasta já? Mas eu acho que é dos melhores momentos da nossa vida. Da minha vida, assim, que eu separei. Que foi o nosso casamento. Passa aí. Aí, ó, a construção da nossa casa. Olha lá, amor, que legal. Essa foto. Nossa! Eu separei essa pastinha de fotos, tipo assim, os momentos mais importantes, tá ligado? Caraca, como que você... Tipo, fiz isso rápido, né? Mano, eu fui achando as fotos, fui salvando. Olha esse sol, mano. É. Parece o sol do Teletubbies. Verdade. Falando em sol, eu vi ontem um vídeo, vi até falando pra Elaine. O cara, num podcast falando que o sol é gelado. O sol não é uma bola de fogo. O sol é gelado. Ele... Porque ele fala assim, mano, como o sol pode ser uma bola de fogo? Quando você sobe pro espaço, é gelado. E aí, ele explica a teoria dele. Aí, você fala assim, mano, terra plana. Sol gelado. Qual que é a próxima que pode vir, né, mano? Doideira, né? Olha nosso lago lá, amor. Tá doido aí, né? Baixou... Vai, tirou terra daí, hein, fio? É. Olha, mano. Vai, próxima foto. Mano, essa foto pra mim é muito especial, mano. Essa é. Olha isso, cara. Eu até postei essa foto. Olha que riqueza, mano. Pô, na moral, mano, isso aqui é muito rico, mano. Olha isso. Eu postei essa foto no Instagram na época. A gente dá... E é louco que você parava pra pensar, né, cara? É a geração, assim, né, mano? Sua mãe teve você. É. Aí, curtiu, criou. Agora, você teve a Isa. Eles vão curtir. É. Olha que foto, mano. Magnífica, cara. No dia que eu vi essa foto, eu chorei. Eu falei, nossa, aí que coisa incrível, cara. Verdade. É muito da hora. Não, pra mim foi muito emocionante também, que eu falei, mano, eu preciso registrar isso. Porque, tipo, é muito louco também essa questão de registrar e postar, né? Pra algumas pessoas não tem nada a ver. Mas, pra mim, eu tenho 35 mil fotos no meu celular, cara. Então, é arquivos, na verdade. É. Então, eu tenho foto desde 2013 no meu celular. E aí, às vezes, eu esqueço de salvar como favorito e tal. E, às vezes, pra eu deixar marcado, eu vou lá e posto no Instagram. Aí, eu fiz isso nessa foto. Eu falei, mano, eu preciso postar essa foto, cara. Nossa, é louco. Ela passa uma mensagem muito boa. Esse momento foi muito especial. Ah, isso aí não tem nem o que falar, né? É. Esse momento aí, pra mim, foi incrível, mano. Ver minha filha nascer. Olha que foto, mano. Parece que a luz ali, parece que, né? É. Nossa, eu tava com o maior medo de dar alguma coisa errada com você. Nossa, cara, eu ficava mó preocupada. É. E, mano, quem já assistiu um parto assim, mano, o cheiro é estranho. Na hora que eu entrei na sala, mano, que já tava tudo pronto, você já tava cortada, tudo, mano. Ô, é impactante, hein, mano? Nossa, porque eu vejo sua barriga, né? Aham. Você não vê nada ali, eu vi tudo, mano. Sai fora. E aí, eu lembro que o médico falou, quer cortar o cordão? Eu falei, não, mano, eu não quero, não. Mano, você é louco, tio. O bagulho é... Um dia você vai ver, eu vou ter um filho, aí você assiste. Ah, calma a boca, mano. Próximo. Momento especial. Ah, amor, que coisa linda. Não, meu Deus. Nós vacilou, né, mano? Nós tinha que ter a toquinha do MMV aí, né, mano? Colocaram logo essa Santa Elisa aí, hospital nosso. Passamos o maior perreio nesse hospital ruim, hein? Você é louco. Próxima foto. Fiquei puta agora. Esse momento foi muito especial também. Foi. Que pra mim, tipo, mano, foi... E pra Disney, né, mano? Você assiste todos os desenhos da Disney quando é pequena e do nada você vai pra Disney. Que mó realização do sonho nessa foto aí. Olha, eu tinha cabelo do lado, olha aí, que legal. Você não tem mais cabelo do lado? Mano, eu... Com a amamentação, caiu meu cabelo, né? Não é a velhice, é a amamentação. Não, mano, é a amamentação. Eu fiquei mais desse lado aqui. Aí, tipo, assim, não cresce, não cresce muito pouco. Nossa, qual é o vibe ruim agora? Ah, cala a boca, mano. Que vibe ruim, hein? Corta essa, mano. Vai, próxima foto. Normal, fica careca. Caraca, mano, volta ali, volta ali. Olha a asa daquela mina ali, mano. Que asa? Pô, ela tem asa, aquela mina ali. Olha os bagulhos nas costas dela, véi. Você é louco, tio. Olha aqui. É osso, João. Parece asas. Ah, que brilho. Ó, o boné mais louco. Quem quer que esse boné volte aí? Fazer a coleção nostálgica. Voltar várias roupas do passado nas próximas coleções. Seria louco, hein, mano? Tá maluco. Era um sonho também pra Disney. Esse foi um momento muito importante. Foi um momento louco. Um momento quando a gente se batizou. Um momento que a gente entregou aí a nossa vida. Jesus e iniciou uma nova caminhada. Vai fazer cinco anos já. Vai. Nesse dia aí. E muita coisa mudou, hein? Muito da hora. Caraca. Passou um filme. Ah! Meu Deus! Ih, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda do pai. Ih, mamãezinha. Essa foto é muito especial. Olha que linda, mano. Ah, linguinha. Passou tão rápido. Ah, mamãe. Que coisa linda, meu Deus. Não, muito bom, mano. Nossa. Ela é tão fofa. É o pezinho, não sei o que. Você tem noção que a gente tem tudo gravado? Graças a Deus. Desde o primeiro dia de vida dela? Maravilhoso. Eu agradeço todo dia quando eu paro e falo, cara, eu tenho tudo gravado sobre a minha vida de 2011 pra cá. Eu acho muito louco isso. E eu acho muito, muito... Ah, cara. Eu acho muito louco. Cara, muito louco. Nossa. E esse ano ainda mais da hora agora no segundo semestre, porque a gente tá gravando muito mais, né? É. Tipo, coisa simples do dia. Então, os vlogs tá sendo, tipo, resumão de 2011, 12, 13, 14, que a gente postava tudo. Desde um almoço, de qualquer coisa. Então, pra você que tá aí na live aí, nossa programação nova, de segunda, quarta e sexta é resumão, terça e quinta, é vlogos, vídeos temáticos, tipo aquário, casa, corrida. Então, desse segundo semestre pra sempre, nós estamos gravando tudo. Então, tá bem vibe estilo 2012, né? 2013, 2014. Então, confere lá os nossos vídeos. Então, final de semana, atualiza tudo, viu? Tem melhor que Netflix. Nossa, muito louco, mano. Você tá doido. Próxima foto. Esse momento foi muito legal pra mim, cara. Sabe por quê? Eu tinha um sonho quando eu andava de skate, que eu andei de skate 8 anos, mano. E quem anda de skate, mano, o sonho é ter patrocínio, tá ligado? E eu tinha, meu sonho era ter patrocínio de tênis, mano. E aí, lógico, não aconteceu, não dava, né, bem pra ter um patrocínio. Parei de andar de skate e, mano, olha que loucura. Depois de anos e anos e anos, né, por causa dos vídeos, eu realizei aquele sonho de moleque que era ter patrocínio de tênis. E não só isso, né, mano? Ter um tênis assinado, né, mano? Pra mim foi um dos momentos mais marcantes. Viajei pra China por causa disso. Cara, que doideira, mano. Foi animal mesmo. Isso aí foi um dos momentos, assim, da minha carreira como, digamos assim, como youtuber, né, mano? Foi um dos momentos mais loucos da minha vida. Porque você parava pra pensar, mano. Quem do YouTube tem um tênis assinado assim, né, mano? Foi um momento muito, muito da hora. Foi um momento muito louco, mano. Grande Esteban também tava junto ali na vibe. É, o Esteban fez acontecer isso aí. Foi um momento muito da hora pra gente. Nossa, a galera engajou muito. Foi um produto que marcou. Não foi um produto só pra vender. Não. A história. O seu desejo. Foi louco. Coisa de adolescente. Bora pra próxima. Não tem mais, eu acho. Acho que acabou. Essa era a última. Não. Esse é São Paulo. Esse foi o de São Paulo. Esse é São Paulo. Foi o Torres Mudei que mais bombou. Esse aí deu 5 mil pessoas, eu acho. Foi uma loucura, mano. Muito show. Tava todo mundo lá. Uma galera do YouTube. Nossa, foi muito legal esse evento aí, mano. Trombo gente até lá. Na corrida mesmo. Tava correndo agora domingo. Eu trombei um cara aqui e falou. Pô, fui no Torres Mudei de São Paulo. Foi inesquecível, pá. Nossa, esse aí foi muito louco, mano. Esse aí tá maluco. E eu já tava barrigudinho aí, olha. Tá doido. Vai. Acho que agora tem mais uma. Cara, isso aí pra mim foi surreal. Ah, mano. Lembro de ser até hoje, cara. Nossa, olha o tamanho do Brogue, meu parceiro. Caraca, parça. Olha isso. Esse momento pra mim foi especial, mano. Porque, ó. Se tem um cara aqui de futebol, assim, que eu, mano. Meu sonho era conhecer o Ronaldo Fenômeno. Mano, Ronaldo Fenômeno. Não precisa nem falar, né, mano. E ele repostou essa foto no Instagram dele, mano. Sério? Aí, ó. Repostou. Eu tô no Instagram dele, mano. Caraca, que momento. Olha aí o camãozinho no ombro dele. Não, não é eu não. O Mojave. Mas, mano. Eu dei um abraço nele. Eu tenho uma foto abraçando ele, cara. Nossa, esse dia foi muito louco, parça. Tem que abraçar. E o João, ele sempre foi assim, tipo assim. Qualquer coisa, que nem, sei lá. Vou dar um exemplo. O dia em que o João encontrou o Richard, foi primeiro, eu acho, do que esse moleque. No aeroporto. Ele me ligou, falou assim, Laine, tá ligado o Richard e não sei o que, não sei o que? Eu falei, sim. Ele falou assim, ó, tá aqui, tá aqui. Eu falei, mano, cumprimenta o cara. Dá um abraço do cara. Tira uma foto com o cara. Ah, não, mano. Nossa, mó estranho, cara. Eu falei, mano, oportunidade. E quando você vai encontrar o cara de novo? E aí, a mesma coisa. Ele falou, mano, tô jogando com o Ronaldo. O Ronaldo tá na minha frente. Falei, cara, mano. Troca ideia com o cara. Dá um abraço no cara. Aí, o João, mó travadão. Eu falei, nossa. Esse dia eu tava... Eu sou dessas, de pular na pessoa. Mano, olha aí. Eu tô com a mesma calça que ele, cara. Uma coincidência isso, hein. Calça igual, cara. Esse dia, a gente tava tudo sentado na mesa. Esperando ele chegar. Foi um evento da PokerStars que foi convidado só essa galerinha pra jogar com ele. Eu ia aí, cara. Cara, eu fui convidada também. E nós brigou esse dia. Nós tretou, lembra? Nós tretou, cara. E aí, eu me arrependi. Ai, que legal. Você perdeu de ver o Ronaldo, o fenômeno. E de jogar, né, mano? Trocamos uma ideia com ele, mano. Ele é muito sanguibom, cara. Da hora mesmo. Ali, quem? O Mojave. Não salvo. É. Caraca. O Brog, mano. Aquele menininho aqui, ele é famoso, não é? Ou era? Não, ele tem canal. Não lembro o nome dele, mas ele tem canal no YouTube. Carlinhos, o Acari. O Brog. O Brog. É, Brog. Você é, hein, Brog? Jogou a mão com o cara e tirou o cara de nove. O Brog derrubou ele, mano. Nossa, mano. Olha aqui, a galera falou Vilena. Ah, é Vilena. Nossa, verdade. O cara podia... O Brog, não. Devia... Mano, eu foldava um par de nove. Não, tinha que foldar, mano. Eu podia fazer quadra, eu foldava só pro cara ficar na mesa. O Brog vai lá e pá, tirei ele. Eu acho que foi ele e o Brog que fez mesa final aí, se eu não me engano. Sei lá. Tanto que o... Tanto que o Acari me deu uma viagem pro... Lembra que não foi pra Natal? Mano, Vilena. Vilena é famoso, não é? Não, não é. É o Vilena, ele tem um canal. Ele é grande no YouTube. Nossa, e eu moscando aqui. Esqueci o nome, né? Ele segue até o canal, eu acho. Próxima foto desse momento foi marcante. Ah, da China, né? Que eu já falei, que foi muito louco. E essa foto aí tem um valor muito grande, porque... É, isso foi o do São Paulo. Foi o do São Paulo. Foi a... Uma das poucas fotos que eu tenho eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, mano. É. E o Torres mudei, os vídeos fizeram isso acontecer. Olha que foto legal. Meu pai nunca olhando pra câmera. Quando tá perto da minha mãe, ele fica perdido. É. Fica com o desorientado olhar. Nada a ver também. Mas tá aí, ó. Mano, eu tava vendo uma foto ontem do Natal. A gente no Natal. Ele também, minha mãe, de um lado. Ele do outro, ele assim, olhando. O cara é mó doidão. Loucura. Essa foto é especial, Celão. Essa foto é. Essa foto é dólar pra caramba. Não. Tem mais? Eu acho que acabou, né? Acho que acabou, acabou. Deixa eu ver. Tem uma foto na nossa casa com a nossa pituca. Isso aí, galera. Quando a gente começou a morar na casa nova. Olha aí, que linda. Carinha dela no sol, tadinha. Que bonitinha. Olha a carinha dela, amor. Não solta. Já tem a carinha de seu pequinho. Já. Saudade dela. Nossa, que legal. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti